O Boninho, caralho. Ô, Fabinho, eu tô com um projeto novo. Olha lá, ô, vai, 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 dá pra lançar no podcast se ele quiser. Cachaça de frango. Como é que é? Ui? Cachaça de frango, meu projeto novo. Cachaça de frango? Não, cachaça, é, 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 é cachaça de frango. Cachaça de frango. Cachaça de frango. Ele vai cachaça. O que é isso? Como é que funciona isso? Eu tô correndo todo dia 10 quilômetros, eu quero ficar bem magro. Porque vai ser todo concorrente meu da fluida que sempre me deu surra. No caso é ele ficar uma carcaça de frango. É, pra vir ser todos os concorrentes que sempre deram surra nele. Pô, mas isso é perigoso. Esse nome, Gary, não é legal, carcaça de frango é um nome meio estranho. Exatamente. Vamos pensar no nome melhor. Projeto Olivia Palito. Olivia Palito. Meio quilo. Meio quilo. Projeto Mano Craqueiro. Esqueleto. Projeto Graqueiro. Craqueiro. Caveira. Craqueiro. Caveira. Então, eu comecei esse projeto quarta-feira. Tô correndo dez quilômetros todo dia. Cazuza. Tô correndo agora, que é bem recorde, uma corrida da FUNKM. Todo dia. 21, 38, cinco quilômetros. Cazuza. Você tá correndo todo dia dez quilômetros? Todo dia dez. Caraca. Qual o seu objetivo? Chegar com quantos quilos? 60 quilos. É quando eu ganhava toda a sua fama da categoria. 60 quilos, velho. Nossa, mas tá magrão mesmo, hein? Quanto você pesa hoje? 67. Ah, 60 quilos. Que isso, tá magrimado. Só que o que acontece, você vai ficar o chassi de grilo aí, você vai ficar o carcaça de frango, aí vai chegar o dia da massagem, as meninas vão dar aquele couro em você, você não vai aguentar. Você não vai aguentar, não. Isso é verdade, velho. Você não vai aguentar. Você não vai aguentar nem dar essa risada. Eu preciso consumir as vitaminas e os ingredientes certinhos. Os ingredientes certinhos. Vai tomar vitaminas e os ingredientes certinhos. É. Meia hora de que hora você não aguenta.